Hoje a gente resolveu fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente estava procurando formas de integrar árvores da arquitetura e como existem muitos jeitos, a gente vai fazer uma brincadeirinha. Cada um vai indagar para o outro uma frase, uma expressão e o objetivo é criar uma solução rápida que pudesse ser usada em praticamente qualquer projeto. Até o teto. Bom, numa sala com pé direito duplo, eu acho que eu usaria uma árvore ou um bambu que evidenciasse a altura dela e que não precisasse de grandes quantidades de terra e que não soltasse muitas folhas nem precisasse de muito sol direto. Poderia usar a clarabóia também. Poderia usar a clarabóia também para iluminar ela, caso as laterais não serem o suficiente. Sim. Próximo. Com o tronco no meio da sala. Tipo, a árvore mesmo. É, a árvore mesmo no meio da sala. A gente poderia usá-la dentro da sala, se a sala fosse grande o suficiente para a gente deixar um espaço aberto para a árvore e, mesmo assim, proteger a casa da chuva. Como se fosse uma grande varanda, talvez. Ou fazer como um jardim de inverno aberto no meio da sala, de novo, se a sala for bem ampla. Sim. Nos móveis. Bom, acho que todo mundo já viu aquelas mesas feitas com o tronco de árvore, feito com a raiz dela, mas eu acho que tem outras formas de integrar também divertidas. Quem sabe fazendo uma prateleira ou fazendo uma estante com as raízes que subam pelas paredes. Acho que poderia ficar bem legal. Muita gente faz vaso também, né? Ah, seus vasos com os buracos nos troncos. Sim, como uma jardineira. Isso é bem legal. Na entrada da casa. Na entrada? Na entrada da casa, uma árvore poderia funcionar como uma escultura. Poderia usar árvores com troncos retorcidos para simular uma escultura. Daria para fazer também portais, né? Como aqueles jardins japoneses que se moldam as raízes. É bem legal. Na varanda? Na varanda acho que está fácil. Tem um projeto nosso que está sendo construído, a casa do charme. A gente ainda vai fazer vídeo sobre ela. Ela é bem no meio da mata. E uma das árvores, uma das maiores árvores, vai ficar bem no meio do deck. E aí, na hora de construir, a gente olhou para ela e falou Vamos deixar ela aqui. Então, a gente vai deixar ela no meio do deck. Que também é a varanda deles. Vai abrir um buraco para poder preservar essa árvore. Então, ela vai ficar bem mais próxima da casa do que as outras. Vai ser o ponto focal da vista, a partir da cozinha. E se a pessoa tiver espaço na varanda superior? Dá para a árvore atravessar? É verdade. Quando você tem uma varanda com balanço, uma varanda que se estenda muito além da casa, daria para integrar as duas soluções. E aí, a pessoa que se expressa lá em cima vai ficar bem pertinho da copa da árvore. Isso poderia funcionar muito bem. No pátio. Pátio como se fosse um jardim de inverno? Talvez, como aqueles pátios italianos, onde a casa se construiu em volta dele. Daria para fazer um jardim bem fechado. Com várias árvores. Fazer tipo uma casa de banho. Um pátio. Isso daí funciona legal também. Tem outro projeto que a gente fez isso. Ela falou da casa bem fechada. Nossa primeira casa. A gente colocou algumas árvores nela para virar a casa para dentro de si mesmo. Como não tinha grandes coisas para se ver ao redor. E aqui tem o clássico Casa na Árvore. Eu acho que muita gente já viu aquele programa clássico Casa nas Árvores da Netflix. E ali tem um monte de opção legal. Não só casas que ficam literalmente na árvore, mas casas que ficam muito integradas. Tem como fazer da própria estrutura da casa as próprias árvores. Se você não quiser ir tão além, porque as árvores crescem, as árvores se mexem, daria para fazê-la no meio, como no caso da varanda, mas fazer a casa inteira permeada por árvores. Dá para fazer a casa sobre estacas e colocá-la nos troncos da árvore para entrar na casa. Daria para fazer a casa bastante esparramada pelo jardim e ir permeando as árvores com os braços da casa sem tocá-las. Dá para fazer redário. Dá para fazer redário. Eu acho que isso daí é o mais clássico de todos. Bom, acho que as nossas expressões acabaram. Era para ser um vídeo rapidinho. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui embaixo. Curte. Fala o que mais vocês usariam. Volta nesses tópicos e escreve aqui embaixo nos comentários. E se você pensar em algum jeito diferente desses outros que a gente falou, deixa aqui também. Certo? A gente vai gostar muito de saber e isso cria muita relevância para o nosso canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.